O ex-premier do Paquistão, Nawaz Sharif, reivindicou a vitória de seu partido nas eleições gerais deste sábado. Se confirmados, os resultados vão habilitar a liderar o governo como primeiro-ministro em um terceiro mandato. Neste domingo, Sharif se dispôs a formar uma coalizão. O retorno ao poder do político de 63 anos, deposto por Pervez Musharaf em 1999, ainda deve ser anunciado oficialmente pela comissão eleitoral. O principal adversário, o astro do críquete Imran Khan, já reconheceu a derrota nacionalmente. As eleições foram consideradas históricas, já que permitiram o governo civil entregar o poder depois de um mandato de cinco anos, uma novidade neste país marcado por golpes de Estado. Mesmo com alguns atentados, a participação na votação foi de 60%, a mais alta desde 1977. Mais de 130 pessoas morreram durante a campanha eleitoral, considerada pelos observadores como a mais mortífera da história do país em episódios violentos reivindicados em grande parte pelo movimento dos talibães do Paquistão.